A audiência pública foi realizada no plenarinho da Assembleia Legislativa e teve a participação de juízes, promotores de justiça e outros profissionais que atendem os adolescentes infratores no Estado. A iniciativa de promover o debate foi da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, presidida pelo deputado doutor Vicente Caro Preso, do PSDB. Representantes do Poder Judiciário e do Ministério Público relataram práticas de sucesso em alguns municípios do Estado para mostrar que as medidas socioeducativas em meio aberto apresentam melhores resultados que os programas desenvolvidos em meio fechado. O primeiro grande vantagem é que ele não é desvinculado da sua comunidade, ele não é desligado da sua família, então o direito à convivência familiar dele se mantém. Ele pode ainda continuar fazendo o uso do sistema de educação, voltar para a escola, o sistema de saúde é o da comunidade, sempre menos precário do que a medida privativa de liberdade. Enfim, ele não rompe o andamento da vida dele com dois ou três anos, muitas vezes, privado de liberdade. Ele pode dar continuidade à juventude, que é o momento oportuno para ele se preparar para o exercício da cidadania, da profissão, da educação, enfim. Para a maioria dos participantes, a aposta deve ser na profissionalização. O Ministério Público já recebe adolescentes em conflito com a lei como aprendizes. No Ministério Público nós temos uma experiência, que é o aprendiz que vem do meio socioeducativo em meio aberto, e ela está sendo muito eficiente, no sentido de colocá-lo dentro de uma estrutura organizacional e possibilitar que no futuro ele tenha uma rede de contatos, de amigos, que possam no futuro dar uma capacitação para ele e também uma colocação no mercado. Só no primeiro semestre deste ano, 14 mil adolescentes de Santa Catarina cometeram infrações consideradas leves e passaram por programas socioeducativos em meio aberto. Mas não foi possível atender a todos. O Estado não tem dinheiro nem equipes suficientes e 20% dos jovens infratores continuam na fila de espera. Os participantes da audiência pública defenderam que colocar em prática as medidas necessárias poderia evitar que esses adolescentes chegassem ao sistema prisional depois de adultos. A psicóloga Carolina Freitas atua na Gerência de Proteção Social Especial da Secretaria de Estado da Assistência Social, Trabalho e Habitação. Ela afirma ser a única servidora do governo estadual responsável pela execução das medidas em meio aberto, de liberdade assistida e prestação de serviços, tendo como encargo coordenar o trabalho desenvolvido pelos 295 municípios de Santa Catarina. De acordo com a psicóloga, faz dois anos que o governo do Estado deixou de destinar recursos às prefeituras para o desenvolvimento dos programas. A Secretaria de Estado tem a atribuição de cofinanciar esses municípios de meio aberto, da capacitação e da assessoria técnica. A gente precisa voltar a cofinanciar os municípios. O Estado cofinanciou até 2014 todos os municípios que possuem creias e desde 2015 a gente não está mais cofinanciando por conta da baixa arrecadação estadual. De acordo com o Poder Judiciário, hoje leva mais de um ano para que o adolescente infrator comece a ser atendido pelo Estado e muitas vezes neste período ele já cometeu até oito novas ocorrências, tornando mais complexa a recuperação. A partir deste debate, o deputado doutor Vicente Caro Preso pretende que a Assembleia Legislativa seja protagonista na tarefa de adotar um modelo único e eficaz para todo o Estado. Se tem algumas cidades que já estão praticando a prestação de serviço à comunidade e a liberdade assistida, fica claro que esse algoritmo, ou seja, esse modelo, ele tem que ser perseguido de uma maneira bastante objetiva, clara, para que se possa transformar Santa Catarina realmente em um Estado que dá atenção, mas de uma maneira objetiva ao menor. Mas é lógico, vamos brigar aí no plenário da Casa para prover a assistência social de Santa Catarina com mais recursos, porque não adianta discurso sem o financiamento.